e agora salve rapaziada como é que vocês estão ao lado tudo bom é que estamos nós estamos com filtro em dia 32 tá bom ok hoje estou com uma nova interface e do cabu reparem é assim eu pus aí o mapa mas ele não dá localização não funciona não vale a pena estar aí o quadradinho xingling né agora estamos na imagem do drone vamos lá fazer aqui o foquinho e a nova interface é essa aí pronto ok estou com o Samsung S10 e por acaso estou afinal com um campinho de visão esperem aí que eu vou levantar o drone vamos passar para aqui o drone aqui no ar ok que está o menino prontinho agora vamos passar aqui para a câmara tá bom vamos dar aquela ajeitada aqui no gimbal que este drone aqui oxi sombra maluca e agora estamos com o filtro de 32 e por o gimbal aqui direitinho e agora vamos lá vamos lá fazer aqui um bolso e olha as plantinhas está bom vou fazer aqui o foco e agora aqui vamos nós voar e já estamos em voo rapaziada que imagem que tem este dronezinho tem este dronezinho se vocês lhe meterem um filtrozinho um ND atenção que eu estou com o ND 32 tá bom vou só passar agora aqui um pouquinho para aqui que é para ver o ISO está no menos 03 está no menos 03 pessoal eu já vi aqui vamos passar para a imagem do drone meu estou a voar com o S10 e a atualização ficou maravilhosa tá bom meu a atualizaçãozinha ficou boa vamos focar uma vez e acabou-se o focamento pronto vamos lá ok vamos lá meu custa atravessar aqui tá bom a bateria não está completamente cheia e aqui vamos nós rapaziada olhem que espetáculo com a atualização que estava antes tipo um estava mais difícil para o S10 ok estava mais difícil para o S10 rapaziada e bom vamos lá vamos lá vamos lá voar então aqui no xingling meu hoje está um dia de sol muito forte eu acho que com o ND a 32 ainda tenho que escurecer em do menos 3 ainda tem que escurecer mas vou passar para o menos 3 outra vez está bom vamos passar já por aqui ok vamos lá subir e agora aqui vamos nós sinalzinho 80% é pessoal ah já está ali o eu não sei ah está ali 80% exatamente vamos passar por aqui pessoal vocês é um conselho que eu vos dou vocês nunca tenham medo de passar assim em sítios apertados tá bom agora vamos voar aqui um pouquinho baixinho eu estou a perder sinal ali tá bom vamos subir aqui vamos vir por aqui vamos tentar agora passar por aqui será que distância 1200 e tal olha estão com uma interface bem bonitinha opa vamos lá empurrar para a frente anteninhas olha lá e ele fechou ali sabem meu o que é que está aqui tão colorido à esquerda deixa eu ver aqui eu acho que vou começar a voar como sempre voei está bom com a ponta do dedo que é assim que eu me ajeito melhor a voar olhem olhem o que vai aí de frutinhas vermelhas estou com perca de sinal lá no outro lado meu estourou o bagulho e estou com um filtrozinho ND32 gente olhem essa cor do céu meus amigos vamos tentar voar aqui mais baixinho esperem aí olhem eu os saltinhos opa estava aqui a mudar de dedo está bom vamos lá olha já acendeu ali sinal 40% este cabuzinho tem uma coisa boa que dá dá as indicações espetaculares qualquer coisinha aparece aqui está bom olhem que citinho espetacular pessoal para se voar olhem a cor desse céu meus amigos meu ele só vai a 5 km por hora porque está lá muito vento não anda mais o xinho por isso é que eu estou com um pouquinho de dificuldade em em pim pam pum né ele acusou sem sozinhos ó costou mesmo estou estava a menos de meio metro ali do chão bom vou começar a voar como eu sempre voei com os dedozinhos assim pim pam pum o problema é que eu começo a me habituar de uma maneira meu olhem só rapaziada olhem aí hein minha nossa senhora espetáculo voar aqui 4 km por hora agora vamos lá continuar o nosso boozinho meu pai este cabu congratulations mais uma vez aí ao cabu meu estou mesmo tão próximo das coisas mano pai do céu olhem a cor desse céu vamos ver aqui agora vamos fazer aqui tipo lateral assim hoje não estou tão afinado dos dedos hein rapaziada vamos ver o que é que está aqui vamos lá é um grande calhau né meu pai a gente chega mesmo lá pertinho das coisas hein olhem esta olha anda ali um passareco ou borboleta o que é que anda aqui um passarito ou o que meu que passareco é aquele ali bom vamos até aqui em cima meu lá está muito vento rapaziada tá bom bom vamos lá agora sim agora vou pôr os dedinhos conforme eu sempre voei meu ajeito-me muito melhor é do que estar aqui olhem para esta imagem rapaziada nossa senhora onde anda o bichinho agora anda aí um helicóptero aqui olhem que aqui é difícil de voar pessoal manter o dedo manter o dedo assim meio xingling agora vamos fazer o seguinte agora vamos chegar aqui vamos fazer aqui um torno aqui na árvore ó subir assim ó olhem aí um tornozinho ó nossa focar aqui na árvore baixar o gimbal assim ai 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 não bateu oxe meu pai carráculas nossa senhora meu ele raspou aqui nossa meu tem aqui um barranco do cão meus brothers que susto mano porra men bom meus amigos ele raspou ali naquela ervinha carráculas hein tio eu sou mesmo louco também é com o mavic com o mavic plat e não sabem como é que é mavic plat e não é sempre pim pam pum ó já tem 43 de bateria não vocês ó foi a sombra do helicóptero até me assustou ali ó vai a sombra lá em baixo ó olhem ali a sombra dele ó mas o helicóptero vai lá não sei onde vai lá bem alto pronto ele ativou o go home e agora vamos ter que voar baixinho não é meus queridos amigos vamos ter modo sport porque senão o baixinho nunca mais vem e agora vamos tentar voar por aqui baixinhos meu o problema é que vou ter que atravessar aqui o bagulho o helicóptero já foi embora vamos trazer o drone vamos lá gás no bagulho meu que sensação olá nossa senhora que sensaciona tia meu pai parece que olha eu estou lá naquele parque bem lá no fundo lá do outro lado rapaziada agora estourou a imagem olhem aí o o tamanho aí a altura dessas montanhas aí ó vamos chegar o gimbal bem lá para cima opa aquele já bateu em cima estou aqui ó vou passar para o modo GPS estou assim ali ó naquele parquinho 35% de bateria bom meus queridos amigos aquele grande abraço então aí de coração para todos aquele beijinho grande à minha princesa linda tá bom e acho que vou continuar os três bolos com este pronto direto aqui pelo S10 tá bom nem vou utilizar o S8 Plus para quem não sabe o S8 Plus eu vou vos passar aqui para a câmara do telefone tá bom deixem-me só chegar o drone mais para aqui um pouquinho assim que já está com 32 de bateria e entretanto se vocês se vocês repararem aqui eu agora vou clicar aqui na no coisinha aqui na câmara vamos abrir e o telefone está aqui ó tá bom ok rapaziada estão a ver aqui o telefone S8 Plus está aqui ó ok para quem não sabe meu por causa aí do sol assim já conseguem ver melhor este é o S8 Plus é o mais comprido tá bom pronto com este aqui é que eu costumo voar com com este telefone é que eu costumo voar com o pronto com o como é que vos vou explicar com o cabue com aquela atualização normal meu pai pessoal eu ainda estou aqui meio desacreditado que o bichinho raspou lá com as hélices no morro hein tio vamos vir por aqui bom vou começar a fazer os meus vouzinhos assim com os dedos eu estava aqui naquela naquela troca dedo não troca tá bom pessoal olhem o vento ó está empurrado mano mas tu vais direitinho hein filhinho tá bom vamos vir por aqui vou terminar este voo e entretanto então vou mandar um beijinho grande a minha princesinha linda né e também aquele beijinho grande a minha fã número 1 que é a minha mamá linda que assiste aí o meu canal tá bom ainda vou arranjar a bater com o drone gente ó pra onde é que eu estou estou ali embaixo olhem como eu passei ó eu eu vou arranjar a bater com o menino ó eu hoje estou a arranjar bagulho pra já respeito ele uma vez estou aqui ó estou ali embaixo tá bom basicamente estou assim aqui meu pai eu estou desacreditado eu estou desacreditado vamos passar aqui pra imagem do do menino fazer ali o foquinho meu que imagem em ti o que este gabe o tem nossa senhora não batas aí já te chegou o raspar lá no morro a 2 km de distância ó aqui está o menino e ah ele estava a 2 km de distância e e raspei lá com ele no raspei lá com ele no xingling vamos aterrar aqui o menino opa devagarinho aterragemzinha maravilhosa para meu amor e e pronto deixem-me só passar pra câmera aqui do drone ai moleque assim pronto ok aquele grande abraço então para todos meus queridos amigos e aqui está a nova interface então aqui do 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 cabu mudou ali em cima para azul e agora eu vou tirar os óculos e vou vos mostrar aqui como é que funciona o mapa tá bom rapaziada deem-me só aqui um pouquinho de abrir aqui os óculos será que eu consigo clicar no mapa meu está difícil tenho que tirar os óculos olhem eu ali iuhuu vamos tirar aqui os óculosinhos e vamos ver aqui o mapa rapaziada tá bom clicar ali em cima olhem como o mapa fechar o óculo agora vamos pôr aqui na cabeça e agora olhem aqui eu fiz o voo tudo bem e agora vocês reparem está ali o mapa certo olhem o mapa aqui em cima meu cadê tá bom oh meu brother ai tenho que falar com ele por causa disto tá bom lá com o programador do cabu e falar a ele que é assim a gente estando com o mapa aberto aqui deixem-me ver agora com os motores a trabalhar como é que fica aqui o mapa confesso que tapa um pouco tá bom ele é mas é uma questão de hábito tá rapaziada tipo deixem-me passar para a câmara do drone ah assim agora é que vamos ver como é que funciona o mapa ali o mapa não está a fazer nada tá bom para agora barulho da bateria o mapa não está a fazer nada meus queridos amigos ele está ali ó vejam aí o mapa google né vamos pôr aqui para o escuro assim para vocês verem olhem aí ele não está a fazer nada basicamente né devia ter ali o mapazinho em aberto a não ser que só funcione com o internet pronto vamos parar os motores ao bichinho porque se não passar para a câmara outra vez a não ser que funcione com o internet isso não sei porque eu não estou a usar internet eu nunca vou com internet tá bom e pronto meus queridos amigos ficamos por aqui vou fazer mais dois vouzinhos isto vou esquecer aqui o mapa vocês quiserem podem trocar aqui ó tem ali o mapa da google tem ali o óculos tem aqui ó onde eu tenho os dedinhos tá bom pessoal tem aqui várias coisas vocês aqui no pipe onde diz ali pipe agora têm acesso ao bluetooth coisa que não tinha marcam ali quilómetros por hora e aqui é para mexerem nas lentes aqui neste HUD ou aqui nestas setinhas alargar e nha 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 tá bom nas setinhas é para abrir e fechar e aqui neste UD é para vocês aumentarem assim e fecharem tá bom para vocês regularem as lentes como vocês quiserem ao tamanho dos seus óculos ao tamanho dos seus olhos e ao tamanho do seu telefone certo tá bom meus amigos pronto meu é assim eu acho que vou poder atualizar eu acho que vou poder atualizar esta pronto esta esta atualização já vi que no S8 Plus neste que tenho aqui agora aparece os simbolizinhos azuis estão bonitinhos e vou atualizar tá bom ok está visto porque assim o telefone que eu mais com mais dificuldade tive até agora para voar com o KABU foi com o S10 é o S10 normal meu fiz um voo esplêndido estou aqui com uma tela espetacular está bom um focozinho maravilhoso aqui na imagem aqui do drone só tenho que tirar ali o mapa pronto vou ignorar o mapa vou acabar por ignorar o mapa porque eu tenho a indicaçãozinha lá da rodinha que vocês se vocês repararem e pronto está muito bom ok é tanto que até nem vou nem vou dar ao trabalho estar a trocar o telefone vou fazer estes 3 voos com o S10 está bom de tão bom que está ok meus queridos amigos abraço em geral beijinho à minha princesa linda beijinho à minha mamá linda também e a você que chegou até aqui neste vídeo aquele meu forte abraço aquele meu salvo aí de coração e aquele congratulations aí mais uma vez para o Cabu eu acredito que este mapa só eu acredito que este mapa só funciona se algum de vocês souber depois deixem-me aí nos comentários ou o Marco Machado ou o Olhado do Açor o canal dele visitem lá inscrevam-se ou o Porto Forever o Felipe também visitem aí meu e se algum de vocês souber se isto funciona só com internet é assim eu estou sem internet que eu raramente vou com internet é assim eu nunca vou com internet talvez ele funcionará com internet mas também meus amigos não tem assunto estar aqui a receber com internet notificações daqui e dali e alguém até ligar a meio de um voo para mim isto tinha assunto era funcionar sem internet está bom geralmente é como uma pessoa boa certo meus queridos amigos até o próximo voo vemos-nos aí então no próximo voo tá rapaziada tchau fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri